Música Solenidade na Lerge contempla médicos que tiveram atuação destacada durante a pandemia, com o recebimento da medalha Tiradentes. O evento, que foi presidido pelo deputado Márcio Gualberto, condecorou com a maior honraria do Estado os doutores José Augusto Nasser, João Migóvisque, Ricardo Azido e a médica Márcia Helena Salles. São profissionais que no momento dificílimo da humanidade, particularmente aqui do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro, eles mais uma vez demonstraram que são vocacionados para a medicina. Um trabalho abnegado, um trabalho que eles não interromperam em momento nenhum, continuaram atendendo seus pacientes presencialmente, é importante dizer isso, não ficaram com receio do vírus, tiveram cuidados, tomaram todas as precauções sanitárias, mas precisavam ver seus pacientes, tocar nos seus pacientes para poder medicá-los da melhor maneira possível. Então, nada mais justo que nós reconheçamos esse trabalho valoroso, um trabalho humanitário sensacional. Eu sei que eles vão ficar furiosos, mas inclusive atenderam de graça diversas pessoas que não tinham condições de pagá-los, por exemplo, e pagaram a consulta. Então, eles fizeram isso também e salvaram, isso precisa ser muito enfatizado, salvaram milhares de pessoas durante a Covid. Formado pela Universidade Federal do Estado, o neurocientista José Augusto Nasser agradeceu o reconhecimento por sua atuação durante o período pandêmico e defendeu a liberdade de escolha de cada cidadão em se vacinar ou optar por tratamentos alternativos, desde que fundamentados pela comunidade científica. Hoje em dia, eu tenho uma visão, eu fui até o Senado, fui até a Câmara dos Deputados, a gente se manifestou em muitas audiências públicas, eu participei mais de 75 no Brasil todo, esclarecendo para as pessoas o que era tudo isso. Porque é importante que todo parlamentar tenha um conhecimento para isso, para que as pessoas possam acordar. Porque a narrativa dos grandes corporações, as corporações que dominam, infelizmente, hoje as revistas internacionais, as sociedades, as organizações internacionais que deveriam cuidar da gente, as agências que fiscalizam, deveriam cuidar das pessoas contra as Big Pharma, deram avenida para que elas pudessem avançar. E hoje a gente tem uma quantidade absurda de gente no mundo que tem problema ou que já foi embora dessa vida por conta disso tudo não ter ficado claro para as pessoas. As pessoas precisam ter escolha. Eu defendo e vou defender até o último minuto a liberdade das pessoas de terem as suas opções. E escolher por aquilo porque entendeu que aquilo era bom, mas que isso tenha uma liberdade. A cerimônia também reservou um momento família. Um dos grandes homenageados da noite, o doutor João Migóvisque, recebeu sua medalha ao lado do pai, o também médico Edmilson Migóvisque, que também foi homenageado pelo deputado Márcio Galberto com uma moção de congratulações e aplausos. Pai e filho defenderam a medicina do estilo de vida como grande pilar para a saúde da população e falaram sobre o sentimento de terem o reconhecimento do parlamento fluminense por seus relevantes serviços prestados durante toda a pandemia. A gente vê que boa parte das mortes foram ocasionadas por conta de uma medicina do estilo de vida ruim. Então a gente vê que os principais fatores de risco que eram pressão alta, diabetes, sobrepeso, todos eles estão associados a mais escolhas de vida. Então se a população como um todo tivesse hábitos saudáveis, o número de mortes seria muito menor. Em relação a estar aqui sendo homenageado, é uma honra, um prazer inenarrável poder ser homenageado aqui nessa casa, ainda mais que eu não sou tão velho assim, o pessoal aqui é mais sênior que eu, então fico ainda mais orgulhoso por talvez ser um dos médicos mais jovens a ser homenageado aqui pela LERJ. Isso aí é tripse-coroa, né? Fui homenageado com a minha idade de Estadentes, agora com essa moção honrosa por parte do deputado Gualberto e meu filho sendo homenageado. É muita felicidade, muita alegria e a gente trabalhando juntos, né? Isso é realmente um motivo de muito orgulho e muita alegria de perceber que aquilo que você fez, além de provavelmente contar crédito com quem está lá em cima, fez com que essas pessoas nos reconhecessem. Isso é muito legal. Legenda Adriana Zanotto